Olá pessoal, sou o professor Lucas Pereira, seja muito bem-vindo ao meu canal, dando continuidade aos nossos estudos para concursos públicos essa semana. Hoje a gente inicia a temática dessa semana de raciocínio lógico, a questão diz o seguinte. Uma pequena empresa possui duas máquinas que produzem igualmente 120 peças cada uma, no período de 8 horas. Se a taxa de produção permanecer constante nas duas máquinas, quantas peças elas irão produzir ao todo no período de 15 horas? Então quer saber qual é o total de produção das duas juntas, isso daí é bem interessante também para a gente poder analisar. Então olha só, vamos reler a questão agora extraindo os dados. Uma pequena empresa possui duas máquinas, então são duas máquinas que produzem igualmente 120 peças cada uma. Então no total elas vão produzir o dobro disso, 240 peças, certo? Num período de 8 horas, então isso daqui em 8 horas, beleza. Se a taxa de produção permanecer constante, então olha só, que taxa de produção é essa? Não foi dado, né? Mas diz que essa taxa de produção tem que continuar constante nas duas máquinas. Quantas peças elas irão produzir ao todo no período de 15 horas? Então a gente vai continuar no segundo cenário com duas máquinas. Não sabemos a quantidade de peças, que vai ser a nossa resposta final, mas agora a gente terá um total de 15 horas. Como a nossa quantidade de máquinas aqui são iguais, essa variável não importaria para a gente se a gente fosse resolver numa regrinha de três, tá? Qual seria o meu conselho aqui, ó? Essas duas questões, aliás, essas duas informações aqui, ó, de 8 para 15 horas é quase o dobro, né? O dobro de 240 seria 480. Como é um pouco menor do que o dobro, já dá para a gente saber a resposta, né? Mas vamos fazer o seguinte, como a gente mencionou aqui essa taxa de produção, vamos identificar ela, então, olha só. 240 peças são feitas em 8 horas, ou seja, quando as peças são feitas a cada hora pelas duas máquinas, né? Então nós podemos fazer essa divisão, ó, 240 dividido por 8, certo? 24 dividido por 8 é 3, 3 vezes 8, 24 dá 0. Esse 0 tem que descer, e como a gente desceu ele, ele divide novamente por 8. Só que 0 dividido por 8 pessoas, ninguém vai ganhar nada, né? Então a gente coloca um 0 aqui, ó. Então nós temos 30 peças produzidas por hora, por hora, pelas duas máquinas, tá? Pelas duas máquinas isso daqui, certo? Como a questão quer saber qual a quantidade de produção em 15 horas, o que nós precisamos fazer agora? Multiplicar esse 30, então, que é a quantidade de peças que as duas máquinas juntas produzem a cada hora, por 15, que é a quantidade de horas de produção que a questão pediu. Então, olha só, 30, que é a quantidade de peças por hora, vezes 15, que é a quantidade de horas de produção. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 3, 15. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 3, 3. A gente some isso daqui. 0 com nada, fica 0. 5 mais 0, 5. 1 mais 3, 4. Logo, a nossa resposta certa aí é a alternativa, letra C, 450. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like para continuar acompanhando os nossos vídeos e também fico convite para vocês considerarem se tornar um membro do canal e ter acesso a todos esses benefícios listados aqui ao lado. Um forte abraço e até a nossa próxima questão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho